Seja bem-vindo ao Tinder Empreendedor... Não, calma, eu tô brincando. Isso aqui é um vídeo pra ajudar você a vender mais no dia dos namorados. E principalmente, fazer com que você não cometa esse grande erro que as marcas cometem no dia dos namorados. Eu sou Sabrina Nunes, eu criei a Francisca Joias, que é a maior loja online de semi-joias do Brasil. E hoje eu vou trazer pra você a estratégia que eu utilizo na Francisca Joias pra vender no dia dos namorados. E o principal, uma estratégia que você, independente de qual seja o seu segmento, pode usar pra vender dia dos namorados. Quando falo em dia dos namorados, é uma comunicação que tem mais sensualidade, tem vermelho, tem amor, né? E como nós estamos vivendo em um mundo eclético, então cada vez mais cabe às marcas não rotular o amor. E quando eu digo não rotular o amor, significa que o símbolo do dia dos namorados não é apenas um homem e uma mulher. Porque o amor não tem sexo. E quando a gente traz isso pra sua marca, você tá o quê? Tá se posicionando. Se você é uma marca que se refere ao amor apenas com homem e mulher, você tá se posicionando. Se você é uma marca que você refere ao amor com todos os gêneros, você também está se posicionando. Então fique atento a esses sinais que você passa pra sua audiência ao longo do tempo e que esses sinais mostram e pontuam quem é a sua marca no mercado. E cada vez mais as pessoas compram o quê? Um produto? Não. Cada vez mais elas compram uma marca, elas compram uma bandeira. Cada vez mais as pessoas compram de marcas que têm propósito, que defendem uma causa. Então fique antenado a isso porque isso também é uma maneira de posicionar o seu negócio. Na Francisca Joias, toda a estratégia do dia dos namorados que a gente trabalha é voltada para o presente. E o presente na nossa empresa, nós temos um produto que é símbolo de relacionamento. Então nós temos aparador de anel, nós temos anel solitário, que são aqueles anéis que são símbolo de relacionamento. Então é fácil a gente fazer uma comunicação em torno disso. Então nós preparamos esses produtos, separamos eles, trazemos uma embalagem diferenciada, Trazemos um presente legal, porque presente é melhor que desconto. E a gente traz isso para a nossa comunicação. Toda ela é pautada em presente. Seja para você mesmo ou para o seu amor. E isso a gente traz essa comunicação independente do sexo. Essa estratégia nós utilizamos em todos os nossos canais de comunicação. Nós temos uma estratégia que eu chamo de campanha oculta e campanha que é visível para todo mundo. Então nós temos essa oferta, esse produto que nós trabalhamos especificamente no dia dos namorados, Exclusivamente para a nossa base de clientes. E aí a gente tem o nosso cliente, que é o cliente 5 estrelas. E ele recebe uma comunicação diferenciada, ele recebe um presente diferenciado, Ele recebe descontos diferenciados. Essa mesma comunicação voltada para o amor, nós trabalhamos no feed, Mas com uma pegada mais leve, com uma comunicação mais leve e descontraída. E a mesma comunicação voltada por amor e presente, nós utilizamos com os anúncios. E aí você deve estar pensando, Ah Sabrina, mas trabalhar o seu produto para o dia dos namorados é maravilhoso. O homem compra uma joia para dar uma mulher. É aqui que você engana, meu amor. É aqui que a maioria das lojas, a maioria dos negócios quebram a cara no dia dos namorados. Quer criar uma estratégia para o dia dos namorados? Vamos imaginar uma loja de roupa feminina. Quer criar uma estratégia para o dia dos namorados? E vai lá e começa a divulgar para homem. Se você nunca vendeu para homem, você não tem histórico de pixel que vende para homem. Você não tem um histórico de conversão para aquele sexo. Isso vai ficar mais caro. Vai ser mais difícil de você conseguir converter. E você vai ter mais trabalho para fazer isso, além de ainda sujar a sua base. Porque imagina comigo, por que fazer anúncio para um público que você só vai vender para ele uma vez no ano? Tá bom Sabrina, se eu não posso fazer isso, então eu não vendo no dia dos namorados? Não, não significa que você tem uma loja de roupa e que você não vai vender no dia dos namorados. Simplesmente você pode ter ações que as mulheres vão mandar indiretas, por exemplo, para os namorados. Pode ser um post no feed, onde elas mandam indireta para o namorado, mostrando que ela quer aquele presente. Pode ser uma ação voltada para o amor próprio, para um presente. Imaginando que você tem uma loja de roupa, um presente, né? Para a mulher se sentir mais bonita no dia dos namorados. Porque se ela vai num jantar, ela precisa de um look bonito para o dia dos namorados. Então não pense como o dia dos namorados, como um momento exclusivo de presente. Onde você tem que anunciar para o sexo oposto. É onde a sua loja vai vender um presente para uma pessoa que não é sua persona. Pense no dia dos namorados como uma oportunidade da sua loja vender principalmente para quem já é seu cliente. Vender principalmente para quem já compra de você. Pense numa roupagem diferente do que você vende, com a pegada do amor, da cumplicidade, da contribuição. Principalmente agora nesse momento que as pessoas estão vivendo em casa, o dia dos namorados será um evento mais intimista. Então pense em como o seu negócio, a sua loja pode oferecer uma experiência para o seu cliente conectada ao dia dos namorados. Então vou dar algumas ideias. Eu tenho alunos que vendem flores da Plantô. Eles podem trabalhar o dia dos namorados como presente para as pessoas que querem presentear seus namorados ou namoradas. Mas também podem trabalhar as flores como um acessório de decoração para a mesa de jantar do dia dos namorados. Como um acessório de decoração para o quarto onde vai acontecer uma noite apimentada no dia dos namorados. Faz sentido o que eu estou te falando? Então é isso que eu quero mostrar para você. Que a oportunidade de venda no dia dos namorados não é só para o casal. A oportunidade de venda no dia dos namorados é para o momento, para a experiência que você e o seu negócio podem causar para o seu cliente. E quando a gente fala na experiência que você vai causar para ele, você sai do padrão de se você vende roupa, você tem que vender para o namorado que vai dar roupa feminina. Você entra onde? Onde a persona que já é seu cliente, a mulher que já é seu cliente vai comprar uma blusa para se sentir mais bonita, mais empoderada, mais sexy no dia dos namorados. E esse é o grande erro que as pessoas cometem, né? Que é anunciar para um avatar, para um cliente, para um potencial cliente que não é sua persona, que não vai ser sua persona e surge a sua base por uma data. O grande segredo para você vender em qualquer época do ano é você ter uma ação de venda em massa com uma comunicação clara e direta com a sua persona. Então se você já estava aí pensando em criar ação, ah, eu vendo cosméticos, eu vou criar uma campanha, uma ação, vou fazer anúncio para homens, comprar presentes para as mulheres. Não! Traga uma comunicação, olha, eu vendo cosméticos e você, para o dia dos namorados, você precisa estar mais bela. Se você já tem um amor, você tem tabela para você e para o seu amor, se você não tem um amor, meu amor, é a hora de você estar gata maravilhosa com os cosméticos aqui da Sabrina Cosméticos. Faz sentido para você isso que eu estou te falando? Virou uma chavinha aí que você fala assim, nossa Sabrina, resolveu todos os meus problemas do dia dos namorados? É como eu digo, quem quer, quem está ali vendendo na internet, quer agora do nada fazer uma ação para uma pessoa que não é sua persona, está onde? Dentro do aquário. Quem está na internet, vendendo na internet, quer fazer uma ação para quem é sua persona, aproveitando uma data do mercado, está onde? Está no oceano. Agora me conta quem é você, você está no aquário ou você está no oceano? Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque tem o vídeo 2, onde eu estou respondendo as dúvidas de vocês sobre as ações que vocês podem fazer no dia dos namorados. Eu te vejo então no próximo vídeo, não esqueça de se divulgar, não esqueça de comentar aqui se você está no oceano ou está no aquário, eu quero saber, tá? Te vejo então no vídeo 2. Tchau, tchau. Tchau.